A companhia de cruzeiros Costa vai pagar 11 mil euros de indemnização a cada passageiro afetado pelo naufrágio do paquete Concórdia. A empresa chegou a um acordo com a maioria dos representantes dos 3 mil passageiros exigindo em troca o abandono de eventuais processos em tribunal. Uma das representantes do Comitê de Passageiros afirma-se contente com este acordo pois foi uma decisão rápida e a empresa compromete-se a pagar a indemnização sete dias depois da assinatura do acordo. Contra o acordo está pelo menos uma das associações de consumidores que já entrepôs um processo contra a holding norte-americana, proprietária da companhia de cruzeiros. 11 mil euros pelo risco de morrer afogado, com uma criança nos braços ou o pai numa cadeira de rodas, não é nada. Vamos ver o que é que a justiça americana vai dizer quando examinar a nossa queixa coletiva onde pedimos 125 mil euros por passageiro. O acordo não contempla os familiares das 16 vítimas mortais e centenas de feridos no momento em que 16 passageiros permanecem desaparecidos. Ao largo da ilha de Gílio, as autoridades marítimas tentam agora evitar uma catástrofe ambiental. As operações para extrair 2.300 toneladas de combustível dos tanques de embarcação deverão iniciar-se este fim de semana. E aí E aí Obrigado.